Olá pessoal, ter um cachorro já é muito bom. Ter dois é melhor ainda, porque um acaba fazendo companhia para o outro. Eles acabam brincando juntos e também na hora de passear acabam sendo grandes amigos. Porém, passear com dois cachorros pode ser uma tarefa muito difícil para o dono, porque cada um tem um interesse diferente, então as coisas, os cheiros que tem aí pelo caminho acabam chamando a atenção mais de um do que do outro. Além disso, o ritmo do passeio para cada cão pode acabar sendo diferente. E se você tem dois ou mais cachorros e já tentou passear sozinho com eles, sabe muito bem dessa dificuldade que eu estou comentando. Isso acontece porque muitas vezes eles não estão acostumados a andar juntos e por alguns erros de nós tutores mesmos. Principalmente quando tentamos levar cada cão em uma mão e aí ficamos ali dividindo a força com as duas mãos sem saber qual cão realmente tem que puxar ou tem que corrigir o comportamento. Para fazer com que essa hora do passeio seja mais prazerosa para todo mundo, tem algumas coisinhas que são muito importantes que você faça. Primeiro de tudo, tem que escolher os itens certos. Você tem que escolher uma boa guia e um bom peitoral para o seu cão. Não adianta comprar um peitoral folgado demais ou apertado demais porque isso vai incomodar o seu cãozinho. Uma outra coisa é que todos os cães precisam ter um bom comportamento na hora de passear. E isso inclui não ficar puxando a guia, não ficar distraído com as outras coisas que estão acontecendo em volta e principalmente respeitar você. Depois que o cãozinho estiver fazendo tudo isso e a hora do passeio individual for bem tranquila, aí sim você pode tentar juntar os dois ao mesmo tempo. E nesse momento o ideal é que você pegue as duas guias com uma mão só, assim não vai ficar ali dividindo aquela força. Ou então tenha uma guia dupla como essa daqui, onde lá na sua mão vai ficar apenas uma guia para puxar e na ponta ela vai se dividir em dois. E aí uma parte você coloca em um cão e a outra no outro. Mas não adianta você comprar esse tipo de guia ou querer fazer um passeio com eles juntos assim do nada, porque não vai dar certo. O que você tem que fazer antes de tudo é treinar. E você pode fazer isso no quintal da sua casa ou até mesmo na quadra de esportes do seu condomínio. Por aqui eu já tenho testado essa guia que eu mostrei para vocês que é da marca Free Faro. E eu comecei esse treino com a Hannah e a Laika que estão muito acostumadas a andar juntas. No começo você vai ter que puxar um pouquinho mais os cães e fazer com que eles tenham algum atrativo para esse treino. E aí você vai tentando andar em linha reta, tentando fazer curvas, até que depois de muito treino, os seus cães vão conseguir andar tranquilamente lado a lado. É claro que o primeiro passeio não vai ser tão fácil por causa das distrações que terão ali na rua ou no parque. Mas com muita paciência e alguns petiscos, eu tenho certeza que tudo vai dar certo. Uma coisa bem legal que eu achei dessa guia da Free Faro é que as duas pontas são reguláveis. Então caso você esteja andando com cães de tamanhos diferentes, você consegue regular ela. Você também pode deixar um lado mais comprido que o outro, porque sempre tem aquele cão que anda mais rapidinho. Ou seja, ela pode se adaptar muito bem às suas necessidades. Se você gostou dessa dica, não se esqueça de deixar o seu like, compartilhar este vídeo com os seus amigos e de se inscrever aqui no canal. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!